Vamos lá, começar a gravar Uhum, uhum, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fala, galera Tô com mais um vídeo Mais um like aqui pra vocês vão avisar muito Tá comigo Tinha um vídeo muito importante Um dia muito bom Mas o seguinte, galera Muita da gente Tá roubando pouca visualização Vou melhorar mais a série Eu vou quase morrer a série Quase morrendo a série Por que não saiu o vídeo de 2 horas? Desculpa Não saiu o vídeo de meio-dia nem de 2 horas Então, galera, vou fazer dois vídeos hoje atrasados De qualquer horário mesmo E hoje, Gabriel Acho que vai vir aqui Eu vou tentar chamar ele pra poder vir aqui Então, mas espero que a gente goste Deixa muito like nesse vídeo Se inscrevendo aqui no canal Que é muito, botando botões vermelhos E as suas notificações Eu vou assistir todos os vídeos novos, beleza? Olha, galera Olha, olha Olha, olha O seguinte, mano Deixa muito Eu tô na celular do meu pai aqui, galera Que ele falou que não era pra mexer na celuladeira Na celuladeira Ele falou que não era pra mexer Mas, olha, o celular mexer Então, galera, o seguinte Jogou em lixo Jogou em lixo Jogou em lixo O seguinte, mano Vai colocar 2 vídeos Hoje vai sair um vídeo aleatório Vídeo da série Vida de Criança Episódio 6 Então, deixa muito Deixa muito aleatório Porque depois dessa série vai lançar outra série Muito aleatório Essa série vai lançar Só vai ter episódio 10 Então, quando acabar essa Vai lançar outra Muito zica Muito zica Então, mano Espero que vocês gostem Muito aleatório Porque, mano, o seguinte Quando eu tiver Eu vou gravar lá fora Daqui a pouquinho Vou gravar o vídeo Vou gravar o roteiro primeiro Vou gravar o roteiro E, ó Partiu pra lá Porque eu já Tava isso aí Eu nunca li no roteiro Tudo bem, já Chega lá Pode dizer que depois Espero muito que vocês gostem Porque, mano Realmente É bem amorado Poder fazer esses negócios Então, mano Ainda mais Olha só Ainda mais Que, mano Vou fazer muita trollagem Nesses vídeos aí Porque eu tô postando Vídeos aleatórios E essas coisas E nunca se esqueça também Que sai vídeo Meio dia 2, 6 e 8 no canal E sábado domingo Sai vídeo de 2 horas e 8 horas Agora Eu mudei Mudei Não sai vídeo de 2 horas e 8 horas Sai meio dia 2, 6 e 8 também Então, eu espero muito Muito Que vocês agora Meio dia Eu não sei se vai sair muito Mas vai sair de 2 horas 6 horas e 8 horas Aí Três vídeos Lá por dia Sábado e domingo Um sábado Até que pode colocar o meio dia Mas Tá meio complicado Colocar o meio dia Beleza, galera Eu espero muito Muito mesmo Que vocês tenham gostado desse vídeo Porque é o seguinte Mano Quando chega a série Mano Eu vou postar esse vídeo agora Primeiro eu vou É, eu vou postar esse vídeo agora E mano É o seguinte Deixa o mano Mais muitos jogos E lembro que tem novos inscritos aqui no canal Beleza? Vocês precisam conhecer mais o canal Então, se você quer de paraquedas aqui Já vai clicando no seu joinha E se inscrevendo aqui no canal Belezinha, galera? Então, um grande abraço para vocês Até esse vídeo E não se esqueça também Que vai ter aqui nos canais Vai ter alguns canais aqui na descrição também Pra você clicar e visitar os canais Que tá aparecendo demais Então, venha meu amor de vocês Até esse vídeo E até a próxima Agora no seu botão de ligar, filho É que é o problema Vá no seu botão de ligar Tô brigando, não sei Pois é, galera Então, venha meu amor de vocês Até esse vídeo E até a próxima Valeu, valeu Tchau Tchau Cortou? Não É esse que eu odeio, cara Isso não corta Não corta nada Não corta nada Valeu Vídeo Vídeo Vídeo